E é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Você é a taça de sorvete em plena madrugada Eu pôr do sol com o chope em frente à praia É a brisa que refresca o rosto em pleno carnaval Você é na euforia a música que acalma É o manto que emociona a alma É a birra de ciumenta mais bonita É o sol do meu mapa astral E é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Ai, ai, é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Ai, ai, é por você é a chuva fina que cai no verão É a lei absoluta da atração É o abraço apertado de saudade sempre que me vê chegar Você é fereza em calendário escolar É o grito de mãe chamando pra almoçar É a princesa que venceu o próprio dragão e correu pra me encontrar E é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Ai, ai, é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Ai, ai, é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Ai, ai, é por você que eu tenho amor Tanto bem me faz, tanto bem me faz Você é a taça de sorvete em plena madrugada É o pôr do sol com chupa em frente à praia É a brisa que refresca o rosto em pleno carnaval É o pôr do sol com chupa em pleno carnaval